A de hoje, terça-feira, 3 de setembro de 2013, o RN Acontece está começando, na tela da banda. Gêmeos são mortos, apauladas, em distrito de Macaíba. Ex-presidiário foi morto depois de perseguição no bairro de Gapó. Ministério Público Eleitoral nega pedido de justa causa de Betinho Rosado para sair do Democratas. O analfabetismo influencia no aumento da mortalidade infantil. Vilma reúne filiados do PSB da Grande Natal. O deputado estadual Agnello Alves, do PDT, é o entrevistado desta terça-feira. Agora, no RN Acontece. Gêmeos são mortos, apauladas, em distrito de Macaíba, na Grande Natal. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. Dois irmãos gêmeos foram brutalmente assassinados no distrito Cajazeiras, zona rural de Macaíba, na região metropolitana de Natal. O cenário do crime é a residência deles, às margens da BR-226. As vítimas, de 41 anos, foram identificadas como Gilson Paulino de Lima, que era artesão, e o vendedor de picolés, Gerson Paulino de Lima. Um estava na cama, que, no meu ponto de vista, morreu dormindo, que é o que morreu com perforação de machado. O segundo tentou correr e foi morto, apaulado. Os dois corpos foram encontrados pela polícia dentro de dois quartos aqui da residência. Este aqui foi assassinado a machadadas e aquele outro, apauladas. Foram três machadadas na cabeça de Gilson. Gerson tentou correr dos assassinos, mas sofreu pancadas na cabeça até cair morto no chão. Antes de fugir, os criminosos ainda tocaram fogo em um dos imóveis da casa, mas nada foi roubado. Segundo o pai das vítimas, esta não é a primeira vez que a residência é invadida. Na primeira vez, vêm dois aqui. Estiveram comigo bem uma hora. Eu sozinho aqui, queria dinheiro, queria dinheiro. Dá para não ter não, tem R$ 49,00 e tem um cigarrinho aí. Quer levar, leva. O crime chocou a população da comunidade. A polícia é suspeita de três homens que estavam bebendo com as vítimas ontem à noite. A polícia tenta desvendar as circunstâncias misteriosas do duplo homicídio. Um dos gêmeos já usou entorpecentes, mas segundo a família, nos últimos anos, ele havia se afastado do mundo das drogas. Diligências foram feitas, mas até agora ninguém foi preso. Quanta violência, hein? Ex-presidiário foi morto depois de perseguição no bairro de Gapó. O crime aconteceu na noite de ontem. Esta é a quinta morte registrada nos últimos meses na rua Siqueira Campo. Alexandro da Silva Barbosa, de 26 anos, ainda tentou fugir dos suspeitos correndo, mas foi perseguido e morto com quatro tiros. Dois tiros atingiram a cabeça dele, outro atingiu a perna e o último, a mão, numa tentativa de defesa, segundo a polícia. O jovem morreu na rua. Como sempre acontece nesse tipo de caso, ninguém quis contar detalhes do assassinato imperando a lei do silêncio. Mas a polícia já tem um suspeito que pode ter ligação com a vida de crimes de Alexandro. O nome do suspeito não foi divulgado para não atrapalhar as investigações da polícia. É por histórias como essa, do ex-presidiário morto em Gapó, que o Rio Grande do Norte figura em terceiro lugar no crescimento das mortes violentas. A média nacional é de 25 mortes por 100 mil habitantes. E o Rio Grande do Norte já registra 32 mortes por 100 mil habitantes, dados de 2011. Para tentar conter a violência, o Ministério Público vai acompanhar o cumprimento do RN Programa Brasil Mais Seguro. O promotor Leonardo Cartacho Trigueiro, coordenador do núcleo externo da atividade policial, abriu o procedimento para acompanhar o cumprimento e execução no Rio Grande do Norte da matriz de responsabilidade do programa do Rio Grande do Norte Brasil Mais Seguro. O programa prevê várias ações dos órgãos de segurança pública, do sistema prisional e do sistema de justiça criminal para redução dos índices de violência. E a gente vai aguardar aí o Rio Grande do Norte Mais Seguro. Vamos aos destaques dos jornais locais. Nesta terça-feira, 3 de setembro, a Tribuna do Norte destaca aqui na sua manchete principal Mais Médicos, o programa Mais Médicos começa com desfalques no Rio Grande do Norte. É o que diz a tribuna. E vamos aqui para o Novo Jornal. O Novo Jornal diz aqui na sua manchete principal Não é pelo salário. Não é pelo salário. Diz aqui também uma referência ao programa Mais Médicos. E nesta terça-feira, 3 de setembro, o portal de notícias No Minuto destaca Ministério Público firma ajustamento para sanar irregularidades no programa do leite. A Mater deverá fazer o recadastramento dos beneficiários do programa em Monsoró e Serra do Mel. Também é destaque no No Minuto. Prazo de inscrição para curso técnico do Metrópole Digital termina hoje. Ingresso dos aprovados acontecerá em 2014 nas cidades de Natal, Monsoró e Caicó. Acesse o portal nominuto.com E agora eu quero falar com você sobre você que quer conquistar a liderança e o sucesso profissional. Em AUNP está oferecendo mais de 30 cursos de pós-graduação com início imediato. Tá pensando que é difícil? Não, não é difícil não. Com a promoção da AUNP é mais fácil do que parece, meu amigo. Olha só. Quem fizer matrícula agora ganha 50% de desconto e mais 50% de desconto nas mensalidades. É só fazer a matrícula até este mês de setembro pra ganhar. Repetindo, faça sua matrícula até setembro e ganhe 50% de desconto. E mais 50% de desconto nas mensalidades. Dê esse passo para o seu sucesso e garanta a sua vaga no mercado de trabalho. Faça pós-graduação a melhor estrutura, professores, renomados, propostas de ensino diferenciado. Acesse pós-unp.br e confira os mais de 30 cursos com início imediato e faça já sua matrícula. No próximo bloco, a gente vai trazer aqui o nosso programa. O Ministério Público Eleitoral nega pedido de justa causa de Betinho Rosado. O alfabetismo influencia mortalidade infantil. Volta um instante, o R.N. acontece. O Ministério Público Eleitoral negou pedido de desfiliação por justa causa do deputado federal Betinho Rosado, filiado ao Democratas. O procurador José Jairo Gomes considerou improcedente o pedido do parlamentar, alegando falta de provas nas alegações de Betinho. Para sair do Democratas, Betinho, que é cunhado da governadora Rosalba, alega discriminação pessoal no partido no repasse de verbas do fundo partidário nas campanhas eleitorais de 2006 a 2010. A desfiliação do Betinho, do Democratas, ainda será julgada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. O movimento mais surpreendente do rompimento do PMDB com o governo Rosalba não se deu no âmbito da legenda PMDBista o afastamento anunciado à mesa, e sim nos domínios do partido da governadora, o Democratas. Na sequência dos acontecimentos em torno do PMDB, o senador José Agrippino Maia, presidente nacional do Democratas, foi claro. Do governo cuida Rosalba. Ele, Agrippino, cuida do Democratas. Segundo José Agrippino, o Democratas vai continuar dialogando, sim, com o PMDB, com Henrique Eduardo Alves, com Garibaldi Filho. Agrippino não quer perder o PMDB de vista. Só faltou mandar Rosalba e Carlos Augusto cantarem em outra freguesia. Fala-se que José Agrippino desfia um rosário de queixas para o casal que governa o Estado. Desprestígio do governo, Agrippino não apita em nada, apesar de ter vários ex-auxiliares na gestão do Democratas. Rosalba se negou a participar do programa nacional do partido, seu críticas a Dilma. A governadora disse que poderia votar em Dilma. Isso é uma bobagem, viu? Porque Henrique e Garibaldi votam em Dilma e Agrippino não quer largar a amizade com eles. E o governo amarga baixos índices de popularidade. A boca miúda, José Agrippino Maia, tem dito a interlocutores próximos que o governo Rosalba não tem jeito e culpa o centralismo de Carlos Augusto Rosado, o senador do Democratas, quer distância do casal. E demonstra isso claramente com as últimas declarações de apreço e de amor eterno aos líderes do PMDB. O distanciamento de Agrippino cria um grande problema para Rosalba. Como presidente nacional do Democratas, José Agrippino pode negar a legenda para que a governadora disputa a reeleição. Ou seja, Rosalba é refém de José Agrippino. A presidente do PSB, Vilma de Faria, vai realizar daqui a pouco, às três da tarde, no Hotel Maine, aqui na capital, uma reunião dos filiados da região metropolitana. O encontro faz parte da agenda de discussões das eleições do próximo ano. A ex-governadora espera reunir lideranças dos dez municípios da Grande Natal. É, dona Vilma em campanha, hein? Ninguém sabe se ela vai ser candidata ao governo, ao Senado, ou a uma vaga na Câmara dos Deputados. Mas o ritmo frenético de dona Vilma é coisa de candidatura a cargo majoritário. Os olhos dela brilham quando a gente pergunta se ela vai disputar o governo ou o Senado. Fica toda prosa. A conferir. Olha, por falar em partido, a ministra do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Laurita Vaz, estabeleceu o prazo de cinco dias para que a Rede Sustentabilidade, a agenda criada por Marina Silva, comprove o número mínimo de assinaturas em nove estados para o partido ser fundado. A Rede Marina diz que tem a documentação em dia de sete unidades da federação. Faltam, portanto, duas. E aí, Marina? A eleitorada vai cair ou não na rede? Marina tem aparecido bem nas pesquisas para a presidência da República. É hoje a maior ameaça a Dilma Rousseff. No próximo bloco eu vou entrevistar o ex-prefeito de Parnamirim, deputado estadual do PDT, Agnello Alves, para conversar sobre política e sobre a crise no Estado. Daqui a pouquinho eu volto. Apesar de o prefeito Carlos Eduardo Alves dizer que não é candidato à Associação Estadual no próximo ano, o nome dele está colocado na cesta de opções dos institutos de pesquisa. Carlos Eduardo é a principal aposta do PDT em qualquer eleição. Nosso convidado hoje é o deputado estadual Agnello Alves, ex-prefeito Parnamirim, pai de Carlos Eduardo e do PDT. Boa tarde, Agnello. Pai de Carlos Eduardo, do PDT apenas deputado. Deputado estadual. Sim, mas é uma das vozes importantes dentro do partido. Sabe tudo de lá. Quais os planos do PDT para as eleições de ano que vem, Agnello? O PDT, pela sua pequenez, deve estar. Suponho que eu não participo da vida ativa. Eu acho que o PDT está na expectativa de como vai se dirigir. porque está muito cedo aí para a gente fazer até sequer um prognóstico. Como é que a gente vai quem? O quê? Eu acho, meu Deus, que nós estamos chegando a um ponto em que não sei se a governadora vai concluir o mandato nela. Você tem dúvida disso? Tenho dúvida, porque é ingobernável o Estado ou a estrutura legal que tem aí. Então, é preciso que alguém apareça para ser candidato e não fulano. Então, é a vez de fulano. Não é a vez de ninguém, não. Esta é a vez do Rio Grande do Norte. Porque, do jeito que está, continuar não vai ser possível no próximo governo. Já está quebrado, né? Literalmente quebrado. O Estado do Rio Grande do Norte quebrou. Quebrou de uma maneira que vai terminar arrebentando em cima de todos, inclusive do funcionalismo. Que o crescimento vegetativo, sem que haja uma decisão de aumentar, é uma coisa fantástica. E isso, o Rio Grande do Norte é arrecadar 10 bilhões, 15 bilhões e só aplicar em investimento. Um milhão é... Ele não tem capacidade de investimento nenhum. É um desastre total, absoluto. Agora, o que quebrou o Estado não foi só usar o mandato. Não, não. Isso é um processo que está vindo e que ela não teve a capacidade ou a coragem ou a decisão de, no primeiro dia, você sabe aquela história do galo. O galo se mata na primeira noite. Ela, no primeiro mês, até no primeiro trimestre, no primeiro semestre, no primeiro ano, resolver todos esses problemas. E quais os problemas principais dela, logo no início da gestão que você identifica? Olha, sob o ponto de vista estrutural, pegar o Estado que não investe, capacidade de investimento zero, praticamente, com uma despesa incontrolável de pagamento pessoal, de custeio, de devaneio do tocando de as compras. E fora a dívida, né? Ela apontou uma dívida de 800 milhões de reais. E não é só isso. Hoje, você tem que chegar. Eu só votarei num candidato que se comprometa dentro de um determinado programa que eu aprove ou desaprove. Um programa que ele registra em cartório. Eu, quando fui candidato a prefeito para a Naveirinha, registrei o meu programa em cartório. E o povo tinha condições. E cumpriu. Mas é hora, tá aí. Não, o que estava no cartório. Eu fui até um parcimonioso fazer o... Porque eu fiz muito mais. Aliás, eu não fiz. Eu tive, foi sorte de escolher um bom secretariado. Esse secretariado é quem fazia e eu coordenava. Porque ninguém faz nada sozinho. Principalmente na coisa pública. Voltando ao caso de Rosalba. Ela... Você duvida que ela termine o mandato. Pô, que conta dessa situação financeira incontrolável e também a questão política? Ela já hoje tem minoria na Assembleia. Ela hoje já não conta com um deputado, um senador, só com o senador José Gepinho. Coitado. E parece que está se distanciando. Nunca foi tão próximo dela. Porque não há ninguém, ninguém, nenhum político. Até para ela dizer não. Ela não permite ter aproximação. então fez conselho político. Não funcionou. Não funcionou. Nem a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. E está no infinito, sem funcionar. A culpa é de quem? Na sua avaliação? Dela? De Carlos Augusto que recebe, que exerce uma influência muito grande do governo? Dizem que é esse. Eu não tenho aproximação do casal que eu não conheço. Dizem que é ele. Que é ele que manda. E quem manda, quem fala é ela. Quem assuma a responsabilidade é ela. Desgaste ele. Como quem é o governador? É ela, no caso, a governadora, então a culpa é dela, somente dela e mais de ninguém. Reeleição nem pensar. Publicamente. Não, creio que ela tenha sequer coragem de ser candidato à reeleição. Fazer com isso, não fará, de jeito nenhum. Porque a hoje, ninguém se iluda, mas ninguém pode se iludir mesmo. Haverá nessa eleição um componente eleitoral novo e fortíssimo que tomou o nome de manifestantes. Eu tenho a impressão que esses manifestantes, ou esse PN, PF, Partido Manifestante, Desmanifestante, vai ser o partido mais forte nas próximas eleições. E isso vai refletir, claro, na mudança de cenário. Não tem compromisso com nenhum desses partidos que estão aí. Nem com o meu, que é o PDT. E quando você fala isso, você vê o surgimento de uma candidatura que ninguém nem fala hoje? É isso? Olha, se houvesse o A e todas as democracias, o candidato Augusto, ganharia esse candidato Augusto. E se lançasse às vésperas do... Como não há, eu temo, temo muito. Se o candidato não for aquele que prometa de justificatório e tenha o direito de ser cobrado e com compromisso de renunciar no primeiro ano, você não cumprir. vai ganhar o candidato chamado branco associado a outro candidato chamado nulo. Você não tem a menor dúvida. Não há mais tempo, nem mais condições, nem o povo aguenta mais essa história de jeitinho, de fulano, que é a vez de fulano, é a vez de ciclano. Não. O que que vem de que nada? O cargo de governador deixou de ser extremamente honroso para ser extremamente trabalhoso. Quem não se dispô a trabalhar não se mete. A gente está falando um pouco da situação de Rosalba, mas a situação dos municípios também é extremamente difícil. É mais difícil que o Estado? Não, porque o Estado é aquela história. O Estado é o paradigma. Os municípios sempre foram péssimos, mas é de dizer também o seguinte, não é de hoje e não foi criado espontaneamente, foi pelas más gestões, as piores administrações. Essa é que é a realidade. Nomear gente demais, sem necessidade, sem programação, sem receita própria. Tem município aí que não arrecada um tostão furado. E a situação se agrava com a queda. Quer viver com o pensionista do governo do Estado e o pensionista do governo federal. Não pode. Ele tem que ter também uma contribuição pessoal. E vou dizer mais, eu fui senador da República e sabia que estava havendo um Fernando Henrique Cardoso a possibilidade de fazer mudanças para que o fundo de participação dos estados e dos municípios fosse proporcional à sua arrecadação local. O Fernando Henrique teve o mérito da lei de responsabilidade fiscal que eu tive a oportunidade de contribuir com o meu voto e com a minha opinião. Agora, fiquei na expectativa que ele não teve mais jeito porque ele perdeu a eleição de criar uma coparticipação do município na arrecadação total. Tem município que não arrecada um desconturado. Não existe arrecadação. Só vive do FPM e do ICMS. Então, isso é um absurdo, um absurdo, um absurdo. A solução é um pacto federativo ou reforma do Estado ou as duas coisas? Reforma é um pacto federativo novo e realmente um pacto administrativo de gestão, de reforma total e absoluta política começando por aí que já deveria ser para vigir da próxima eleição. Mas não vai acontecer. Não sei. Não sei. Depende muito desse negócio. PM, PF, partido dos manifestantes. Se eles voltarem às ruas, não com as caras, mas com a cara de fora, eles ganham a eleição. Eles ganham a reforma. Agora, se eles recuaram os manifestantes porque tomaram conta daqueles mascarados que podem ter lá suas razões para dar mascarado, mas não temos razões para tê-los como necessários. Porque se eles exigem transparência do poder público, e o poder público tem que ter transparência, eles também têm que ter transparência na cara, mostrar a cara como eles estão reivindicando. voltando ao PDT, eu fiz uma provocação logo no início à questão de Carlos Eduardo na cesta de nomes para o governo do Estado. Isso é discutido no PDT? Não, ele tem, ele tem, graças a Deus, aí é o pai que está falando. Ele tem essa vantagem de estar muito bem na opinião pública. Onde quer que chegue, todo o apoio à administração dele está sendo detectada em qualquer conversa. Mas, ele tem compromissos muito sérios com o Natal. Ele passar dois anos endireitando o Natal, depois assumir o governo do Estado, para endireito, passar dois anos administrando o governo do Estado, não. É melhor ele apoiar um bom candidato do que ser o próximo goleiro. Esse poderia ser o conselho de Agneiro Alves ao político Carlos Eduardo. Não, filho, ao político Carlos Eduardo. Ao filho. Ao filho. É. Depois veio o político para o político. O político acha que ele não deve sacrificar Natal em benefício do Estado. Cada um tem a sua oportunidade. Então, por que ele não pede para tirar o nome dele dessas pesquisas de opinião? E deixa bem claro... Não, porque ele também não pede para entrar. É bom você ser avaliado, até porque com isso ele sabe onde era que está sendo avaliado e onde não está. Então, é bom. É uma coisa boa para ele. Para não ficar dúvida. Para não ficar dúvida. Ele não pede para entrar. Agora. Mas para sair ele pode pedir. Olha, eu não sou candidato. e não vai pedir para sair. Por quê? Porque é uma maneira de ele avaliar a administração dele e a tal. Porque o partido dele é muito pequeno. Muito pequeno para ele ter uma noção da coisa. Então, a melhor maneira de fazer é através das pesquisas. por último, entre as prioridades do PDT, próximo ano, sua reeleição à Assembleia Legislativa, sua candidata à reeleição. Olha, eu tenho pensado muito, porque eu estou com 81 anos de idade. Tenho um câncer que você sabe que aí o pessoal pode dizer que está curado cinco anos depois dele estar acomodado ou desaparecido e não voltar. Então, eu estou já com um ano dado como curado, mas, na verdade, faltam quatro para eu segurar que realmente isso vai pesar em uma decisão sua no ano que vem. Pode pesar se ele voltar. Se não voltar, eu sou candidato. Gosto. É isso aí. Conversamos com a Guiné-López. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Olha, hoje eu estou sempre às suas horas aqui e no rádio. É isso aí. Muito obrigado. Agora, peço perdão nos ouvintes, aos telespectadores. Por quê? Por me tolerarem, né? O R.N. Acontece, vai ficando por aqui. e assista a reprise do programa logo mais no portal dominutos.com. Eu gostaria de mandar um abraço especial hoje para a magistrada Sandra Elali, mãe de Marinda Elali. Um abraço também para o professor Fernando Cabral da Escola de Direito da UDP. Um abraço também para o magistrado Herval Sampaio Júnior. A todos, uma boa tarde. Fiquem com a programação da Blanda de Natal e eu volto amanhã para o R.N. Acontece. R.N. R.N. Música Obrigado.